Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal Mais um vídeo que vocês amam, que é o desafio de 150, por que eu sei disso? Porque vocês sempre deixam bastante like, assistem bastante esse vídeo Então eu tenho bastante visualização e eu fico muito contente com isso, aí o que eu faço? Trago novamente pra vocês Então este mês de Andréia todos os dias, porque sim, estamos tendo vídeo todos os dias desse mês, vocês sabem disso né Você está acompanhando aí desde o início, eu conto com isso, eu tenho certeza disso, porque você não ia me abandonar neste momento Então pra quem não sabe, deixa eu reavisar vocês que estamos tendo vídeo todos os dias no mês de abril Então já vai chegando, já vai deixando aquele like pra ajudar, comenta, compartilha Quero todo mundo alto astral aqui, todo mundo ajudando, fazendo parte dessa família, porque a gente é uma família E esse canal é nosso, então como vocês pedem tanto pra eu gravar vídeo todos os dias, eu trouxe esse mês e conto com a ajuda de vocês, tá bom? E aí como eu ia dizendo, vídeo Desafio 150 da Renner, porque vocês amam e quem manda aqui a vocês, eu trago o que vocês pedem Foi um dos vídeos mais pedidos lá no Instagram, foi Desafio 150 E pra você que não teve oportunidade de deixar sua dica de vídeo ainda, já aproveita, deixa aqui no comentário Qual vídeo vocês querem que eu traga esse mês, porque eu trago pra vocês até o fim do mês, ó Tem chão e eu tenho muito conteúdo pra estar gravando pra vocês Pra quem chegou agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal Aproveita que esse mês tá cheio de conteúdo legal, que eu tenho certeza que você vai amar Então já faz parte da família, ok? Ó, like muito, 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 muito like pra eu trazer novamente Agora bora rodar a vinheta, conferir o vídeo de hoje Bem, gente, aproveitar que estou aqui arrumadinha, né? Acabei de gravar um vídeo pra vocês, que eu não sei qual que vai sair primeiro Se vai ser esse, se vai ser o outro Mas vocês vão me ver em dois vídeos diferentes com a mesma aparência Porque, né? A gente tem que aproveitar que se arrumou E já fazer introdução, já fazer vídeo, já provar look Fazer tudo que é necessário pra estar adiantando aí o conteúdo desse mês Afinal, eu não quero faltar com vocês Então não faltem comigo, deixa o like, como eu falei do início do vídeo, tá bom? Bora começar o vídeo, não enrolar muito Como eu falei, Desafio de 150 Pra quem não sabe, o Desafio de 150 funciona da seguinte maneira Eu, com 150 reais, vou até uma loja Que seja física, que seja online Faço compras e monto um look com este valor Um look completo, tá? Que seja um vestido Que seja uma blusa, uma calça Uma camisa, um short Que seja um look totalmente completo mesmo Que eu consiga comprar um sapato, uma bolsa, um cinto Raramente isso acontece, mas já aconteceu de eu comprar um look completo, né? Tipo a blusa, a calça, o sapato Ou a blusa, a calça, o sapato, um cinto Já aconteceu Então confere aí, tem muitos vídeos Desafio de 150 Tem uma playlist Já assisti todos, já vai deixando like em todos Porque esse vídeo é muito legal Eu ajudo vocês a escolher peças Com preço bom, acessível E montar looks com 150 reais Já fiz a proposta pra vocês De aumentar esse valor Vocês optaram por continuar com esse valor Então assim, ouso dizer pra vocês Que tá cada vez mais difícil Peço que vocês me ajudem Deixando like Porque foi um investimento de tempo Pensamento E dinheiro Eu tive que pensar muito Olhar muito Pra ver qual look que eu ia escolher Eu tive que gastar os meus 150 reais Que assim, é um investimento ótimo Afinal, eu compro peças que eu vou usar E também, gente Tempo, hein? Vai tempo Mas assim Eu tenho que dizer pra vocês Looking dessa vez, ó Arrasei Entendeu? Saí do óbvio, tá? Eu falei pra vocês no último vídeo Desafio de 150 Porque tá muito difícil Montar um look Que seja diferente Que não fosse com uma t-shirt Ou com uma peça diferente Porque é tudo muito caro Tá tudo muito caro Mas a Renner tá arrasando E a Renner tem cupons de desconto Sabe? Já falei pra vocês Que essas amigas do Instagram Sempre disponibilizam Eu já deixei dicas Dessas meninas Que eu sigo no Instagram Que deixa O cupom de desconto da Renner E aí com esse cupom de desconto Eu acabo Investindo nessas peças Pra fazer o desafio de 150 E uma dica pra vocês Esses cupons dessas nossas amigas Sempre tem um valor Que você tem que gastar No mínimo Pra tá podendo ganhar esse desconto Aí o que eu faço Eu convido minha mãe Minha irmã Pra tá comprando junto comigo Ganhar o desconto E eu poder gastar Só os meus 150 mesmo Já fica a dica aí, tá? Ó, vamos ser umas peças Deixando o preço aparecendo Pra vocês na lateral Eu vou começar Com a peça principal desse look Mas a peça que, assim Não é novidade por aqui, gente Porque eu amo wide leg Eu amo calça reta E eu tinha comprado uma na Renner Que eu falei pra vocês Gente, ela é maravilhosa Ela é apaixonante Eu amo ela Eu quero usar ela todo o tempo Aí o que eu fiz? Comprei outra igual Exatamente Por quê? Porque quando eu comprei Eu paguei 139 reais E dessa vez Ela baixou o preço, gente Ela tá por 79,90 Com o cupom de desconto Das meninas Lógico Eu vou deixar aparecendo pra vocês O preço que eu paguei, tá? Ela era 99,90 Eu paguei 79,90 Porque eu ganhei 20% Sim Comprei num dia Que tava valendo 20% O cupom das meninas E aí Consegui comprar essa mesma calça Que vocês já viram por aqui Inclusive eu já mostrei lá no Instagram Quando ela chegou Segue lá no Instagram, ó RoboAndreaCery Por lá eu dou a dica antes Pra vocês verem com antecipação Então quando ela chegou Eu falei Gente, acabei de comprar essa calça de novo Porque ela tá muito barata Dei link pra muitas meninas E cá está ela No desafio de 150 Eu comprei ela justamente pra esse vídeo Gente, ela é maravilhosa Ela é perfeita Eu não tenho muito o que falar Porque eu já mostrei ela por aqui Ela é uma calça wide leg Mas ela é um pouco mais reta Tá vendo? Ela é bem reta, na verdade Ela, como vocês podem ver Cabe no vídeo Ou seja, ela não é tão comprida Eu tenho 1,62m Eu vou deixar aparecendo minhas medidas Pra vocês aqui, ó Minha medida de altura Cintura, cintura, quadril, busto Pra vocês basearem pra comprar, tá? Ó, eu peguei tamanho 42 Ela é da marca Blue Steel A Blue Steel veste um pouquinho mais apertado Então eu tenho que comprar um tamanho maior Normalmente eu compro calças tamanho 40 Essa daqui eu tive que comprar 42 E serviu perfeitamente Eu tenho 1,62m E ela serve perfeitamente também de comprimento Por que eu estou falando isso? Porque tem meninas mais altas Que vai querer investir Então, amiga, já fica esperta Porque ela é curtinha, tá? E pra você que é mais baixinha Não vai ter que fazer a barra Porque pela primeira vez na vida Eu não tive que fazer barra de uma wide leg Todas as meninas wide leg Eu tenho que fazer barra Porque eu sou baixinha Não sou baixinha Eu tenho tamanho padrão Mas aí eles fazem bem longo Para poder as meninas mais altas Também poder usar, né? Porque antes sobrar do que faltar Como eu sempre digo Ó, ela tem bolso na frente Ela fecha com um zíper botão Tem passante Como eu falei, é uma calça reta Falo wide leg, mas ela é reta Ela é da Blue Steel Peguei tamanho 42 Vou deixar a preço aparecendo tudo aí pra vocês Ela tem esse recorte no bumbum Que eu acho que aumenta o bumbum Fica bem bonito Né? Ela tem bolsos Essa calça porque ela é divina Ela fica linda no corpo E eu estou muito, muito, muito apaixonada Já comprei outra Eu tinha comprado essa outra aqui Porque eu tava usando muito a outra E aí eu pensei Ou um dos dois Eu vou ter uma segunda opção, né? Ou então eu vou tingir ela E ter uma segunda opção de outra cor Porque só tem essa cor no site Eu não sei por que eles Só fazem uma cor de uma peça Então se tivesse outras cores Eu investiria Mas como não tem Comprei uma igual pelo preço Né? R$79,90 uma calça É muito barato E aí Eu vou simplesmente Pintar ela Talvez Quem sabe Não tenho certeza Porque ela é tão linda A cor e tudo mais Tem até um pouco de dó Quando eu mostrei no Instagram Vocês falaram Ah, não pinta Continuo usando Tenha duas Mas não pinta Vamos ver Se eu pintar eu mostro pra vocês Aqui em algum vlog, tá bom? Bem, a parte de cima Deste look Desafio de 150 Aqui eu vou surpreender vocês Porque eu sempre falei Que comprar blusas Que não fosse t-shirt Pra montar Desafio de 150 Ficava complicado Porque As t-shirts são muito mais baratas Muito mais acessíveis Por exemplo Eu comprava uma calça dessa Tipo de R$100 Aí ia lá Eu comprava uma t-shirt de R$30 Fechou o look Mas, gente Dessa vez Eu consegui garantir Uma camisa Sim E assim, ó Vou ser sincera Essa camisa Ela encalhou no site Por conta das fotos Porque ela é maravilhosa Eu não sei Por que ela não saiu Ela é muito maravilhosa Com certeza Vai ser uma das camisas Que eu vou mais usar na minha vida Eu acho que ela é muito prática Principalmente pra usar no dia a dia Ela é muito gostosa, gente Olha que camisa linda Ela é uma camisa Ela tem um tecido muito gostoso Eu acho que é tipo um viscose Deixa eu ler aqui Pra falar pra vocês Exatamente que tecido é esse Tem que ter etiqueta Cadê etiqueta? Ó Ela é uma camisa 100% viscose Aí É uma viscose, gente Caimento delicioso Tecido gostoso Bem gostosinha Pra usar no dia a dia Pra fazer uns looks Mais elaborados também Ó Ela tem esse babado aqui Tem essa costura Lindíssima Bem aqui Tá vendo? Fora a fora É um tipo um bordado Um crochê Não sei explicar Um vazadinho Fora a fora E aqui do lado Mais um pouquinho E aí esse vazadinho Ele vai até as costas Atrás Ó Tá vendo? Não sei se tá dando Pra vocês verem certinho Aí tem esse babadinho No ombro Que deixa um charme Um charme diferencial Na camisa Não é uma camisa Reta, básica Tem a gola V Que é muito bonita Tem botões fora Fora Tá vendo? Aí atrás Ela é assim Ó Deixa eu dar um espaço Pra vocês verem certinho E ela tem a manga longa Então dá pra você dobrar Usar mais curtinha E também dá pra usar Mais longuinha assim Tem um botãozinho aqui E ela tem um tecido O viscose dela É meio texturizado Sabe? Ó Ele estica Ele é meio caneladinho Não sei explicar É muito lindo esse tecido É muito gostoso também Ela tem essa estampa Como vocês podem ver De listras Na vertical Pra alongar visualmente Assim Sabe? Gosto muito Invisto sempre que acho E ela é da marca Marfino Eu paguei um preço Que vocês não vão acreditar Eu vou deixar aparecendo aqui Pra vocês Ela é tamanho M E o preço foi muito bom Porque além dela estar na promoção Acho que ela estava R$59,90 Ganhei 20% de desconto Minha querida Porque eu comprei junto com a calça Junto com outras roupas E usei o cupom das Amiga Então ela saiu um preço Muito, muito, muito bom Eu acho que tanto a camisa Quanto a calça ainda tem no site Vale a pena você dar uma checada A averiguar Se você encontrar Invista Porque são perfeitas Lindas, lindas, lindas Duas peças E obviamente Eu vou provar no corpo E vou mostrar pra vocês O caimento certinho Então bora pro espelho Pra provar Essas duas peças Bem, vamos ao lookinho Gente, sério Surreal de perfeito Essas peças E as duas combinam muito Uma com a outra E eu acho que vai combinar Com todo o meu guarda-roupa Definitivamente Porque são peças De cores neutras Gente, eu quero muito usar assim Eu tô me achando muito elegante Muito arrumadinha A outra calça Que eu tenho igual a essa Ela deu uma boa laceada Então ela já tá diferente E um detalhe Ela não é assim Essa aqui é mais curta ainda E a barra é mais fina Acho que são pequenas diferenças Na hora da produção Então Nossa, eu tô apaixonada Já prendi o cabelo Porque tá bastante quente por aqui Mas eu confesso pra vocês Que essa camisa Ela é muito fresquinha Vamos focar nela primeiro Ela é muito linda É aquele investimento Que você fica se perguntando Por que que ainda tem? Por que que tava tão barato? Como que pode Uma peça tão linda? Tão perfeita? Ela é uma camisa de listras Comum, teoricamente Mas por conta desse babado Aqui dela Deixa ela muito mais charmosa Sabe? Mais arrumada Mais pensada E esse detalhe Pequenino aqui Do crochê vazado Traz um charme Elegante pra ela Aqui também tem Ó, fora, fora Porque mostrando na mão Acho que não dá pra ver direitinho Mas assim, no corpo Ó Aí tem esse decote em V Que alonga visualmente Os botõezinhos são Tipo um madre pérola É bem bonito Tá vendo? Tem um brilho Bem bonito Não mudaria nada nessa camisa Ela é levemente transparente Aqui assim Dá pra ver o recorte Do meu sutiã Tá vendo? Mas se você coloca Com sutiã Tom da pele Sabe? Não vai ficar aparecendo Porque eu coloquei Um sutiã branco E tem muitas pessoas Que cometem esse erro Tá bom? Ah, eu tô usando Uma blusa branca Vou colocar um sutiã branco Não, não faça isso Ele vai ressaltar ainda mais Não tem problema nenhum Tá? Hoje em dia é até moda Ficar aparecendo um pouquinho Da lingerie Desde que ela seja Uma lingerie decorada Bonita De renda Pra ser proposital Essa aparência Mas aqui realmente É porque Era o que eu estava usando E eu quis provar pra vocês Mas eu usaria Com sutiã cor da pele Ia funcionar super Porque eu já provei Ela quando chegou Com sutiã cor da pele E não tinha percebido Essa leve transparência Eu acho que é por conta disso Olha, o punho Fica assim Tá vendo? Eu puxo sempre Pra deixar o punho Mais à mostra Mas fica muito lindo Assim também Eu gosto pra caramba Gente, essas listras Na vertical Aumentam visualmente Tá vendo? Eu tenho tronco Normalmente eu não tenho Muito tronco Eu tenho mais perna Eu amei, amei, amei De paixão essa camisa Ela é muito linda Deixa eu mostrar atrás pra vocês Que ela tem o babado Até atrás Tá vendo? E aí também tem aquele Acabamento Eu não vou conseguir mostrar assim Mas ela tem aquele acabamento Vazadinho também Atrás Esse babadinho Faz toda a diferença Se não fosse o babadinho Ela ia ficar normal Uma camisa normal O caimento O recorte aqui da manga Também é perfeito Eu achei lindíssima Essa peça Ela não tá passada Porque eu quis mostrar pra vocês A realidade Como é que vai chegar Na casa de vocês Pra vocês terem uma noção Ela vai chegar sim Mas ela tem uma textura Tá vendo? Então essa textura também É interessante Ela é um viscose Eu falei pra vocês Então ela amarrota bastante Dá pra perceber E... Nossa, eu tô apaixonada por ela Super investiria nela novamente Com preço cheio Inclusive se tiver outras modelagens dela Eu vou copiar Eu vou comprar Aliás Eu gostei muito desse babado aqui Quero mais camisas com esse babado Faz um diferencial Não é uma camisa básica Simples Sabe? Tem um diferencial A parte de baixo Vocês já conhecem Essa calça lindíssima Caimento perfeito Ó O meu umbigo tá aqui Ela tem quase alto Tá vendo? Ela não fica marcando nada Aqui na área pélvica Ficou perfeita Esse tamanho pra mim Tem bolso na frente Bolso atrás Não amassa o bumbum Porque essas calças Que tem o tecido mais rígido Amassa muito o bumbum Inclusive Eu quero destacar pra vocês Que essa calça Tem um tecido maravilhoso É tipo 100% algodão É um jeans bem vintage Bem bom mesmo Duro Mas é um que vai durar muito No seu guarda-roupa Ó Pra vocês verem a barra Bem reta Bem reta mesmo Do jeito que eu queria Amo essa calça Sou apaixonada por ela Eu já tenho outra Então sou suspeita Pra tá falando Eu coloquei com um saltinho Dá pra usar Ela vai ficar um pouquinho curta Mas dá pra usar Só que eu prefiro Com tênis Com rasteirinha Pra bater no dia a dia Por isso que eu queria ela Só que assim Com a camisa Acho que ficaria mais sofisticado Por isso que eu quis mostrar pra vocês O que vocês acharam Eu amei Amei esse look Eu amei as duas peças Investiria super novamente Desafio de 150 Ó Arrasei dessa vez Comenta aí Muito lindo, né? Porque eu tô mais deslumbrada A calça eu já sabia Que ela era perfeita Então eu tô mais deslumbrada Com a camisa Ela é divina Essa camisa Muito perfeita Ah, gente Já ia esquecendo uma coisa Muito importante Mostrar o comprimento dela Por fora da calça Tá vendo? Ela é assim Eu realmente acho Que ela é muito mais bonita Pra usar em sacada Porque ela tem um Por conta desse detalhe Aqui desse acabamento Ela fica meio Torto O acabamento dela Na barra Tá vendo? Não é muito boa A qualidade aqui embaixo Sabe? Ficou tudo torto Desbicado Mas é como eu falei Pra usar em sacada Ela é perfeita Tecido gostoso Levinho Dá pra ver aqui Pelo caimento Tá vendo? Atrás ela é assim Compridinha E ela não é tão comprida Então quando você em saca Ela não faz tanto volume Acredito que até mesmo Numa calça mais fina De ofertaria Ela não vai fazer volume Tá? E é isso O comprimento dela é este Ramei Apaixonada por essas peças Inclusive pela essa camisa Bem, meus amores Desafio de 150 Comprido Com Com chave de ouro Porque assim Vamos combinar Achei as duas peças perfeitas Eu tô apaixonada Pelas duas Eu quero usar as duas juntas E também separadas São peças que vão agregar O meu guarda-roupa Então não é um vídeo assim Que eu Umas peças que eu comprei Só pra gravar vídeo São peças que eu acho Que dá pra usar Com várias peças Diferentes, sabe? Aquela camisa com uma bermudinha Vai ficar show Aquela calça com uma camiseta Vocês já sabem Eu já usei várias vezes Já tenho aí no canal Vários looks com ela Porque eu tenho outra versão Que eu já falei E assim Peças que eu acho Que vale a pena Amei Espero que vocês tenham Pego as dicas Já vai deixando seu like No vídeo novamente Eu peço E é isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Até amanhã, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho